Amigos, internautas, eu vou mostrar aqui pra vocês, acho que vocês nunca viram isso na vida de vocês, olha Um pintinho aqui, nasceu sem olho, não tem nenhum olho, nem de um lado nem do outro, deixa eu tentar aqui ó Não tem olho, ó, não tem E ainda nasceu com um bico torto Eu vou tentar, aí eu dou comida pra ele no bico aqui, a água aqui também na seringazinha pra ele Vamos ver até quando ele vai, né, vamos ver se eu consigo fazer ele sobreviver Já tá com quatro dias, tá espertinho aqui ó Quando a gente solta ele sai andando de ré A gente cria aqui uma criação caseira no fundo do quintal, só pra gente ter criança, as galinhas mesmo em casa Tá aí, nunca tinha visto isso na minha vida Pinto sem nenhum dos olhos, isso aí é água